Será, será, será Que um dia o teu amor eu vou ganhar Será, será, será Que um dia o teu amor eu vou ganhar Eu só quero o teu amor Será, será, será Que um dia o teu amor eu vou ganhar Será, será, será Que um dia o teu amor eu vou ganhar Eu só quero o teu amor Será, será, será Que um dia o teu amor eu vou ganhar Será, será, será Que um dia o teu amor eu vou ganhar Eu só quero o teu amor 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 Eu só quero o teu amor